A CIDADE NO BRASIL 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 Você é o seu vanguarde, né? Sim... Você vai com você! Você vai com você! Você vai com você! Você vai com você! Eu vou com você. Você vai com você. Se você não pode entender o meu pensamento, você vai com você. Se você escolhendo o seu valor, você vai com você. Você vai com você. Eu estava com você. Você se sentiu, né? A Câmara de Câmara de Câmara. É claro que não é o que você não quer. Como você disse, você vai com você. 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 O que é o que é que tem a gente que se associa com o Jaiú? O que é que está feito? Eu acho que é uma espécie de apoio, né? Você pode ser resolvido aqui, mas... Não tem aku importância... Como que você quer ver a gente que se sente? Obrigado por acreditar. Não! Eu acho que... Mas... Eu não acredito que o que você não tem. Eu não tenho medo. Eu não tenho medo. Eu não tenho medo. Eu tenho que entender a forma de fazer o que você está fazendo. Eu tenho que sentir. Eu não tenho medo. O que você quer dizer é o mesmo, então eu vou mostrar para o meu pensamento e o seu poder de destruir o seu pensamento. FRIED! GENERATION ZONE! 解放! O que é isso? 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 O que é então? Será que tem que precisar de essa qual a ser? Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá para o caminho! O que é isso? Ele é isso? O Red represents aquela! Ele está caindo Kingdom! Dá a se mant象 sensors e trinta!!! Aqui nós temos como um amino cross e conforme vigo, talvez vamos levar! Vai pra cá! A partir disso ela está fito... Hoje eu estarei secando o reality! O que é um card incrível? Como é que é que é o que é? É isso aí? Você信iu? É assim que você vê que é um romântista Foi divertido É isso aí. Helena! Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.